Os quatro galpões cheios de defensivos agrícolas, a maioria falsificados, ficam em Goiânia. Em um deles, funcionava o laboratório para adulterar os produtos originais roubados em fazendas e também de cargas nos estados de Minas Gerais, Tocantins e São Paulo. Um bloqueador de sinal era usado para impedir o rastreamento. Eles falsificavam esses produtos, um produto de 20 litros, por exemplo, eles transformavam em 200 litros. Eles acrescentavam álcool, retanol de posto comum e também corante. A organização criminosa contava com a ajuda de uma gráfica para fazer etiquetas e rótulos praticamente iguais aos originais. Eles eram colocados nas embalagens logo depois da adulteração, que era feita nesse equipamento. Corante também era misturado. As investigações apontaram que apenas um produtor rural teve prejuízo de 500 mil a 1 milhão de reais só com a compra dos produtos falsos, que não faziam efeito nas lavouras. Isso sem falar da perda da produção. Foram presos dois químicos, dois fazendeiros que participavam do esquema e dois intermediários responsáveis pela venda, além de um empresário. Lojas essas que adquiriam esses produtos sabendo da origem desses produtos, que são originais de furto e roubo, e que esquentavam esses produtos através da emissão de notas fiscais falsas. Nove veículos foram apreendidos, entre eles esse off-road usado para os roubos nas fazendas. O prejuízo para a quadrilha, com a descoberta da fraude até agora, é de 30 milhões de reais. Além de defensivos, medicamentos veterinários, a organização criminosa já estava explorando outras áreas, como cervejas, produtos de supermercados e materiais de construção, todos de cargas roubadas.